Eu Caminhei Sozinho Acometi e sonhei com você Sonho você veio provocante Me deu um beijo, você me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor A era de alfada me apontou Vai, vai! Seu guarda, eu não sou, a gargurro No chão você tem ouço, a gente Seu guarda, eu não sou, a gargurro Fazendo o que? Que o sonho você vai me avarar Que o sonho você vai me amar E bota, eu não sou, a gargurro Seu guarda, eu não sou, a gargurro Me derra um beijo doce e me abraçou E bem na hora H Já era dia, eu guarda, me afoldou Seu guarda, eu não sou nada, tudo Sou feliz, sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Galera, obrigado pelo carinho de vocês A presença, o carinho de ter ficado até agora com a gente aqui Tem mais show aí pela frente Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus Um beijão pro Mariano, da dupla Muiões e Mariano, amigo Matheus Marinho assistindo a gente, Jorge e Matheus Toda galera, fiquem com Deus Tchau Obrigado Valeu, Dinamites Valeu, São Paulo Quem gostou, deu um grito Obrigado, galera E tem muitas atrações maravilhosas pra vocês Obrigado Tchau, gente Um beijo a toda a equipe, Bruno Marrone Valeu, meninos Vamos aí, na nossa banda Vamos, pessoal Seu barulho, eu vou ali Basta me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem eu Mas se vem por aí Mas se vem por aí Mas se vem por aí Segura Vai pela minha que já vem no YouTube E aí E aí